E aí pessoal, beleza? Vamos para mais uma aula de arte? Meu nome é Ezequiel Souza, eu sou um homem branco, estou usando um tênis vermelho, calça preta, camisana cor magenta do Projeto Prena em 2022 e por cima uma flanela. Eu uso cavanhaque, um óculos na armação preta e sou o teu professor de arte para a aula de hoje, que é sobre arte contemporânea. Eu te deixo aqui, meu endereço da rede social, meu Instagram, arroba o Ezequiel. E estou também acompanhado da nossa intérprete em Libra, a colega Lucy Meia, para que possamos hoje conversar sobre um período da arte que particularmente eu gosto muito. Então, bora se ligar nessa aula e partiu passar. Vamos lá, gente, falando sobre arte contemporânea então. A arte contemporânea, nós entendemos como a produção artística que começa ali a partir dos anos 50 e 60, aproximadamente. É importante sempre a gente contextualizar o que está acontecendo no mundo durante este período, porque de que maneira que esses impactos, esses acontecimentos políticos, sociais, tecnológicos, interferem na produção artística, na construção estética de uma época. Eu te aconselho a voltar nas nossas aulas anteriores para que você compreenda o período da Idade Moderna, o impacto deste modernismo aqui no Brasil com a Semana de Arte Moderna, e aí poder, então, entender a chegada desta produção artística que chamamos de arte contemporânea. Bueno, vamos lá. Nós temos aqui em um slide quatro imagens, e essas imagens apresentam dados históricos deste período. Podemos dizer que chamamos os anos 50 de anos dourados, porque ficaram marcados por esses avanços científicos, tecnológicos, por mudanças culturais e comportamentais. Foi a década que começaram as transmissões de televisão, provocando uma grande mudança no meio de comunicação, no campo da política internacional, os conflitos entre os blocos capitalista e socialista, ali na Guerra Fria, ganhavam cada vez mais força. Então, a década de 50, ela é conhecida como o período dos anos dourados, gente. Nós temos ali uma imagem da Segunda Guerra Mundial, nós temos uma imagem dos aparelhos de televisão que começaram a circular, a se tornar mais popular durante este ano, década de 50. Nós temos aqui o Elvis Presley, que é um grande nome do rock, que começa a borbulhar por aí. Nós temos na moda esse impacto da saia rodada, então, justamente acompanhando o ritmo do rock, o poá. Então, você percebe que é uma década de grandes acontecimentos, de grande mudança no padrão estético. E essas mudanças, gente, elas começam nesses anos 50 e elas depois se estendem e se intensificam durante os anos 60. Nós temos depois, nos anos 60, o estoque, nós temos vários acontecimentos no cenário cultural que impactam diretamente na produção artística. E é sempre importante ressaltar que estes acontecimentos, eles acompanham a nossa história, a história da humanidade. Os acontecimentos políticos, sociais, de cada década. Então, quando nós pensamos na chegada da televisão, no avanço tecnológico, nessa mudança no estilo da moda, do jeito de se vestir, da postura do corpo, do jeito de se comportar, fica também, é uma década conhecida muito por padrões estéticos de beleza. Então, a gente tem aqui, já de imediato, uma obra que é uma colagem. É uma obra do Hamilton Richard, do Richard Hamilton, no caso, está aqui identificado. É uma obra de 1956. E essa obra, a gente olha para ela e ela já nos aponta aqui o que vai ser essa característica da arte contemporânea. Como que a arte contemporânea chega para nós? Porque, bom, nós temos, primeiro, uma técnica que nós já tínhamos visto lá no Dadaísmo, de 1915, 1916, mas que volta agora com muita intensidade, que é a colagem. Ou seja, o recorte de várias figuras, de revistas, jornais, etc., construindo uma imagem, construindo uma nova narrativa. Então, você se apropria de uma imagem que já existe, cola elas em uma superfície e você constrói uma nova imagem. Então, você tem a apropriação, você tem a técnica da colagem e você tem uma narrativa. Você tem toda a imagem, ela te apresenta uma narrativa, ela te conta uma história. E essa imagem aqui, o título, o nome desta obra é O que torna os lares de hoje tão diferentes, tão atraentes. De 1956. Aí você percebe, nessa obra, que o Hamilton traz todas essas características tecnológicas de avanço. Tu tens o rádio, tu tens a televisão, tu tens essa presença da estética, do padrão de beleza da época, essa plaquinha muito popular nos Estados Unidos, tu tens cartazes de cinema, tu tens a fotografia, tu tens do lado de fora da janela letreiros, de uma cidade muito iluminada, de uma cidade já com seus cinemas. Tu tens ali o aspirador de pó. Quer dizer, tu enxerga nessa obra esse boom tecnológico e essa marca deste período, que foi também essa questão do consumismo. Essa questão de inúmeros produtos para consumo e a publicidade, usando isso, com a chegada da televisão, para vender. E as casas começam, então, a se encher de eletrodomésticos, a se encher de objetos, como a gente enxerga aqui nessa colagem. Para falar de arte contemporânea, eu trouxe, para além da colagem do Richard Milton, eu trouxe também essa obra, que é A Fonte, do Marcel Duchamp. E é interessante, gente, porque, assim, veja bem, a colagem do Richard Hamilton, ela é uma obra de 1956, do período do qual nós estamos falando. Agora, A Fonte, ela é uma obra de 1917. Ela é uma obra do Marcel Duchamp, lá do dadaísmo. mas eu aposto que no teu livro aí da escola, quando se trata de arte contemporânea, essa obra aparece. Por quê? Porque o dadaísmo, ele foi um grande influenciador. Ele foi, lembra que quando nós tivemos aqui a nossa aula sobre os movimentos de vanguarda e nós falamos sobre o dadaísmo, nós vimos que o dadaísmo, ele foi uma anti-arte. Ele foi um momento, depois da Primeira Guerra Mundial, de ruptura com o academicismo, de ruptura com aquela produção artística que nós tínhamos até então, de imagens, de paisagens, de coisas bonitinhas. Então, a ideia dos artistas lá no dadaísmo era esse desmonte, era essa desconstrução. E nós voltamos com esse objetivo na década de 60 para a arte contemporânea. Então, é por isso que muitas vezes a fonte do Duchamp e que está assinada como R.Mutch, porque o Duchamp ele faz essa obra, ele cria essa obra e ele leva ela para uma exposição, mas com um pseudônimo, não é ele assinando. Então, nós temos essa semelhança entre esse movimento da dadaísmo lá de 1916 e a arte contemporânea aqui na década de 60, justamente pelo pelo seu propósito. E, pensando ali na história, são duas expressões artísticas, são dois movimentos artísticos que dialogam com momentos marcados na história, por guerras, por conflitos. então a arte ela sai, ela rompe com essa coisa do belo, do bonitinho e ela vem então para trabalhar um conceito. E nessa ideia então, vamos lá, vamos conhecer aqui, vamos se aprofundar, bem importante esse momento aqui da aula, para a gente entender as características da arte contemporânea. Estou apresentando para vocês uma obra do Andy Warhol, que é um grande nome da arte contemporânea, um artista que eu gosto muito. Inclusive, deixo a dica para vocês, já vou deixando a dica aqui para vocês, na Netflix nós temos o documentário sobre o Andy Warhol, que foi publicado acho que ano passado, super atual, assim, e bem completo. Essa obra dele de 1962, retratando então a Marilyn, e é interessante pensar, gente, que a arte contemporânea ela vem neste momento para fazer essa ruptura e ela busca, portanto, se aproximar da vida cotidiana. Ela busca, portanto, se aproximar da realidade da população. Nós temos ali esse avanço tecnológico, nós temos o impulsionamento do consumismo, nós temos a chegada da televisão dentro das casas e com isso a publicidade intensificando o consumismo. Nós temos grandes astros da televisão, porque chega a televisão, chega com isso os grandes nomes, as grandes atrizes, os grandes atores. Então, a arte contemporânea ela significa um rompimento à pauta moderna em 1960, aproximadamente, nós não temos uma data exata do momento em que começa, em que termina um movimento artístico. lido por alguns como o início do pós-modernismo. Então, tem alguns autores que retratam como arte contemporânea, outros como o pós-modernismo. Lembrando que o modernismo foi o assunto da nossa aula passada, procura aí no YouTube para que tu possas acompanhar e entender essa cronologia. as novas orientações artísticas do período, apesar de distintas, partilham de um espírito em comum. São cada qual ao seu modo tentativas de dirigir a arte às coisas da vida. Aquilo que eu disse antes, é uma ruptura da arte com o sistema artístico, em primeiro lugar, ou seja, a arte ela não quer mais ser essa produção do belo, do bonitinho, e que fica restrita a um espaço, seja o museu, seja a galeria. A arte quer se aproximar do cotidiano, a arte quer se aproximar da vida das pessoas e a arte, portanto, sai de dentro das galerias, ocupa as ruas e com isso a arte se desafia a recriar e inventar outras linguagens, outras maneiras de se expressar. Nós tínhamos até então a escultura, a pintura, o desenho, já temos a fotografia, mas aqui nós começamos a perceber a performance, a intervenção, a instalação artística, nós começamos a encontrar o grafite, a técnica do extensio, enfim, outras maneiras de se expressar e a nossa próxima aula ela vai falar sobre as linguagens da arte contemporânea, hoje nós vamos ficar aqui atentos às características deste movimento. As obras, elas articulam diferentes linguagens, interpelando criticamente o sistema de validação da arte. Quando o Duchamp manda uma fonte para a galeria, ele faz isso no sentido de questionar o que é arte. quando eu pego um mictório, que está lá de uso comum de um banheiro, viro ele ao contrário, assino, chamo ele de fonte, encaminho ele para a galeria, ele é aceito como arte? Só porque ele está dentro de uma galeria? Então, esses questionamentos, eles são provocações da arte contemporânea. Em um mundo tão deturbado, em um mundo pós-guerra, em um mundo tecnológico, em um mundo de avanço capitalista e, com isso, com o avanço capitalista, o avanço também das desigualdades sociais, a arte começa a questionar o lugar da arte, o que é arte e começa, então, a se aproximar da vida do cotidiano das pessoas. E aí, gente, aqui para essa introdução da arte contemporânea, eu vou falar de dois movimentos que acompanham esse período e que são o estopim, o início das provocações da arte contemporânea, que é a arte pop, uma delas, percebam a estética, pedi aqui para a câmera focar na imagem, para que vocês percebam a estética da arte contemporânea. Ela vem com essa provocação de uma arte digital, de uma arte tecnológica, ela não é uma pintura, ela começa a se relacionar com aquela técnica da colagem, porque a pop art, ela é um movimento artístico que se caracteriza pela produção de temas relacionados ao consumo. É, mais uma vez, a arte retratando o seu tempo. Temas relacionados ao consumo, a publicidade e ao estilo de vida americano. O termo em inglês, arte popular, surgiu durante a década de 50 e se espalhou durante os anos de 60, atingindo o seu auge lá em Nova York. Então, a pop art, ela vem com essa intenção de ser uma arte popular, ela tem a característica de cores vibrantes, cores marcantes, ela tem a característica de ter uma certa poluição visual, no sentido de sobrepor imagens, de ter várias imagens em cima de uma superfície, criando essa ideia de acúmulo, muito semelhante ao que se vivia nessa época. E a arte conceitual? Bom, essa é muito interessante também. A arte conceitual, ela é uma vanguarda artística moderna e contemporânea que surgiu nos anos 60 e 70 na Europa e nos Estados Unidos. Como o próprio nome já indica, ela se trata de uma expressão artística mais pautada nos conceitos, na reflexão e na ideia, em detrimento da própria estética ou aparência da arte. Ou seja, a arte conceitual, ela tem um objetivo, o que importa na arte conceitual é o processo e não o resultado final. A arte conceitual, gente, ela se apresenta sem dar tanta importância para as questões estéticas, sobretudo essas questões de padrão vigente na época. Ela valoriza o artista, ela valoriza o processo poético do artista, a intenção com que o artista desenvolve determinada obra. Nós temos aqui nessa imagem o que nós chamamos, conhecemos como head made. Head made é a apropriação de um objeto. Temos aqui o artista Marcel Duchamp, de novo, lá no Dadaísmo, então percebam como está ligado esse período do Dadaísmo com a arte contemporânea. ele se apropria de uma roda de bicicleta e cria com ela sua obra de arte. Então, o head made é justamente essa apropriação. E o que é legal nessa proposta artística é esse ressignificar. Como que um mictório vira uma fonte? Como que uma roda de bicicleta vira uma obra? São objetos do cotidiano, são objetos comuns. ressignificado, dando sentido. E aqui no Brasil, então, a arte contemporânea, vamos lá, nós temos, vamos falar aqui da música, mas antes também vale destacar o teatro, porque nós temos neste período o Nelson Rodrigues com a peça Vestido de Noiva, que é uma peça de 43, mas que também traz ali três atos para o teatro, fazendo cenas paralelas, o que também é um marco no teatro brasileiro. Nós temos na música essa influência lá do Elvis Presley com a Jovem Guarda chegando aqui no Brasil. E nós temos logo depois também o movimento tropicalista, né, Tropicália, que aparece aqui com alguns artistas nessa capa e que foi uma influência de um artista tropicalista, né, o Hélio Oitsica. A gente vai ver ele logo, logo. Então vamos lá, com a morte aqui no Brasil, com a morte de Getúlio Vargas, a situação política nacional, que já estava abalada, piorou, transformando-se em uma complicada conjuntura política. O golpe ocorrido em 1964, o ato institucional, AI-5, ele estabeleceu no Brasil uma ditadura civil-militar endurecendo a repressão contra os que se opunham a ele. E esse sistema, gente, naturalizou práticas de tortura e de censura prévia a manifestações culturais e também a imprensa. Então, é uma reflexão interessante aqui de pensar como que a arte, como que os artistas se comportam dentro de um sistema que tem praticado tortura, dentro de um sistema que tem atuado com a repressão, com a censura. Algumas músicas, alguns artistas, algumas peças de teatro, algumas produções, exposições, tinham que passar por determinado setor do governo para saber se podiam ou não ser publicados, se podiam ir para a população. Então, com isso, nós temos esse artista maravilhoso, Arthur Barril, que faz uma intervenção artística, aquela linguagem da arte contemporânea, instalação, intervenção. É a trouxa ensanguentada o nome dessa obra que chocou o público lá no Rio de Janeiro. É uma obra de 1970, o Arthur Barril, ele espalha trouxas por todo o território, ele larga algumas trouxas em determinado lugar no Rio de Janeiro e são trouxas que tem ali pedaços de carne, sangue, tem carcaças, e dá a intenção, faz um questionamento sobre o desaparecimento de corpos de pessoas assassinadas pelo Esquadrão da Morte em casos do regime militar. Então, quando esse artista faz essa provocação, ele está questionando o governo, ele está questionando a censura, ele está questionando a repressão. E é uma obra muito polêmica, porque a polícia era chamada, tinham investigações, ninguém sabia ao certo qual era o objetivo e está aí então uma baita intervenção artística neste período deste artista. Outro artista muito bacana é o Silvio Meirelles. Além daquela obra Desvio para o Vermelho, que é aquela sala que está em exposição lá em Otim, toda vermelha, também retratando este período, o Silvio, gente, cria uma coisa magnífica, que é um projeto chamado Inserções em Circuito Ideológico. Ele pensa em uma proposta, uma maneira de chegar até a população, de conseguir falar com a população sobre o que está acontecendo no Brasil nesse período, sobre essa repressão, sobre este regime, sobre essas torturas. Então ele cria Inserções em Circuito Ideológico, que é justamente uma maneira de chegar na população sem passar pela censura do regime. E aí ele pega garrafas de Coca-Cola e quando elas estão vazias ele coloca nelas um adesivo, ensinando a fazer, dando dicas sobre coquetel molotov, sobre questões do regime militar, denunciando a censura, a tortura. E essas garrafinhas, quando elas voltam para a fábrica, recebem o líquido, ali aparece esse selo e chega na população que pode ter acesso a essas informações. Outro trabalho muito interessante dele, então, Inserções em Circuito Ideológico se divide em Projeto Coca-Cola e no Projeto Cédula, onde o Sildo faz um carimbo perguntando quem matou Herzog, que foi um jornalista assassinado pela ditadura militar. E aí nós temos também aqui para falar de uma arte, percebam que a arte contemporânea, essa arte que se aproxima da vida, essa arte que foge da galeria, ela é uma arte na política. e aí nós temos aqui o Franz Krasberg, que ele faz também uma arte política, é um artista muito bacana, que denuncia o desmatamento da Amazônia, os incêndios, as queimadas da Amazônia, a falta de política de preservação do meio ambiente através das esculturas. Então, é interessante a gente olhar para esse cenário e perceber que a arte, ela deixa de ser essa pintura, essa superfície engessada, engessada, e ela passa a ocupar outras estruturas e outras maneiras de se comunicar. Bora para a nossa questão do Enem? Um artista maravilhoso aparecendo aqui para nós também. E vamos lá. Inspirada em fantasias de carnaval, a arte apresentada se opunha à concepção de patrimônio vigente nas décadas de 60 e 70, na medida em que alternativa A. Se apropriava das expressões da cultura popular para produzir uma arte efêmera destinada ao protesto? Alternativa B. Resgatava símbolos ameríndios e africanos para se adaptar a exposições em espaços públicos? Podemos já descartar a alternativa B, né, gente? Não temos aqui nenhuma simbologia africana ou ameríndia, né? Alternativa C. Absorvia elementos gráficos da propaganda para criar objetos comercializáveis pelas galerias? Não, bem pelo contrário, né? Está questionando a comercialização da arte, não tem nada de propaganda e publicidade aqui nessa obra. Alternativa D. Valorizava elementos da arte popular para construir a representação da identidade brasileira? Ah, podemos ficar na dúvida com a alternativa D. porque fala do carnaval, fala da identidade brasileira, portanto. Alternativa E. O. Incorporava elementos da cultura de massa para atender às exigências do museu? Mais uma vez, não. A arte contemporânea, as expressões artísticas, sobretudo, deste artista, o Hélio Oitsica, ela rompe com a coisa galeria, museu, sistema de arte. E nós podemos, se a dúvida é entre A ou D, ficar com a alternativa A como a alternativa correta, porque nós temos aqui de novo, atentando para as linguagens da arte contemporânea. Instalação, intervenção, apropriação. Nós temos a apropriação das expressões da cultura popular, porque está falando do carnaval, está falando de uma cultura popular, para produzir uma arte efêmera, porque é uma performance, não é uma arte fixada, é uma arte que fica instalada, ela é efêmera, portanto, e ela se destina ao protesto. Foi assim que Hélio Oitsica apresentou Parangolé, uma baita obra que já apareceu no Enem em outros anos e pode aparecer de alguma forma aqui para nós. Para encerrar nossa aula, já deixei com vocês a dica de assistir na Netflix Andy Warhol e deixo com vocês outro artista contemporâneo brasileiro muito bacana, também fazendo uma arte política, questionando o consumismo, o excesso de lixo a partir disso, Vicky Muniz, aqui com o documentário Lixo Extraordinário, disponível no YouTube. Mais uma vez, o nosso livro da Graça Proença, História da Arte, para que vocês possam lá no finalzinho do livro acompanhar este capítulo do qual foi destinado a nossa aula de hoje. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, continuem nos acompanhando e bora passar! E aí Legenda Adriana Zanotto